Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Isso aqui vos fala, Juliane Carvalho, sou sua professora de canto, sua voz coach, como você preferir chamar. E hoje nós estamos aqui pra dar continuidade a uma série um pouco diferente que eu comecei nesse canal, que é As Músicas da Minha Vida. Eu fiz duas partes desse vídeo, contei um pouquinho da minha história pra vocês, bastante gente queria saber como que eu comecei, que as músicas que eu gostava de cantar. E aí eu fui contando pra vocês aí, desde no vídeo 1, vídeo 2, eu contei um pouquinho pra vocês, desde a minha infância ali até chegar na minha adolescência, as músicas que eu cantei na igreja. Então dando sequência aí, como eu falei nos vídeos, no primeiro vídeo lá, minha primeira experiência cantando foi num coral de espanhol. E a minha primeira experiência cantando numa apresentação grande, fora da igreja, foi também cantando uma música em espanhol. Eu trabalhava numa universidade, e essa universidade tinha um curso de letras, e eles iam ter um evento desse curso, o curso de letras era letras portuguesa e espanhol, e eles precisavam de alguém que fizesse uma apresentação musical com uma música em espanhol. E aí, conversa vai, conversa vem, alguém descobriu que eu cantava e que eu sabia espanhol. Então me escalaram lá pra cantar uma música, e a música que eu escolhi, foi uma música que até hoje eu gosto bastante, é uma música de uma cantora que eu admiro, gosto de várias músicas, que é Antologia, da Shakira. Quem me conhece, já participou dos meus eventos, sabe que eu trago bastante Shakira como exemplo, por tudo que ela sabe fazer com a voz, as performances, todo o domínio que ela tem sobre a voz dela. Então hoje eu vou cantar pra vocês a música Antologia, da Shakira. Uma música que fez, marcou bastante a minha história, como eu falei, minha primeira apresentação grande, fora da igreja. A música que fez, marcou bastante a minha história. A música que fez, marcou bastante a minha história. Dentro de este coração Que a pesar de que dizem que os anos são sabios Todavia se sente o dolor Porque todo o tempo que passe junto a ti Deja o tejido seu hilo dentro de mim E aprende a quitarle o tempo, os segundos Tu me hiciste ver o cielo mais profundo Junto a ti creo que aumenté mais de 3 kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarumaste mi sentido del olfato E foi por ti que aprendi a querer os gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos longos ratos Pero olvidaste una final instrucción Porque eu não sei como viver sem tu amor E descobri o que significa uma rosa Me enseñaste a desmentir as piadas Para poder verte a horas no adecuadas E a reemplazar palavras por miradas E foi por ti que escrevi mais de cien canções E até perdoe de tus equivocaciones E conheci mais de mil formas de besar E foi por ti que descobri o que é amar Lo 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 que é amar